Fala pessoal, tudo bem? Tosi aqui na área, junto com minha dupla que formou o Trieto comigo, Campos e Tony. Como é que vocês estão, meus amigos? Tô saudade, faz tempo que a gente não se tromba nos vídeos aqui, hein? Pois é, faz um tempo, né, cara? Estamos devendo algumas coisas pra galera aí, que já tinha deixado mais ou menos combinado, mas... Sabe como é que é, né, cara? Os outros afazeres acabam deixando a gente meio asoberbado, agora eu caprichei também. Mas cá estamos de volta, firmes e fortes, vamos falar de novo de uma banda, de um artista que eu adoro pessoalmente, e eu acho que vocês gostam um pouco dele também. Só um pouquinho. Literalmente, depois de um longo e tenebroso inverno, né, depois dos 180 dias que tem agosto, finalmente. Prazerzão estar de novo aqui com o Trieto, e duas coisas muito boas na vida, primeiro é falar entre amigos, e segundo é falar de Alice Cooper. Então, é um prazer trazer Alice Cooper de volta aqui com o Trieto. Muito bem, muito bem. Bom, como o Campos acabou de falar, e o Thumb e o nome do vídeo já entregaram, esse batalha, ele é específico, não só especificamente sobre Alice Cooper, mas sobre o Alice Cooper Group, ou a Alice Cooper Band, como também é conhecida. A gente, é legal de a gente dar essa reforçada aqui, pra tentar traçar um paralelo aí pra galera do metal, é um pouco daquela diferença entre Merciful Fate e King Diamond, né, o criador e a criatura. A Alice Cooper, o Alice Cooper Group, foi uma banda formada em 1968, 68 é o primeiro disco, começaram em 66. Começaram em 66. É isso, né, Campos? Eu acho que sim, por aí. O primeiro disco é 69, né, o Cristo aí. É, porque eles começaram, vamos colocar 66, já tinha antes, né, mas eu acho que de uma maneira mais, entre aspas, profissional, 66, né. A gente chamou Spiders também antes, né, Veneza, Veneza. Então, é legal de agendar esse contexto histórico aqui, já convidamos quem quiser se aprofundar aqui nos nossos links do canal, assistir o ranking crew do Alice Cooper, que nós três fizemos, que eu acho que foi, tá entre o meu top 3 de ranking, se eu tiver que fazer o ranking crew, dois ranking crews, o Alice Cooper vai estar lá nas cabeças, foi um dos que eu mais gostei de fazer. Cara, 28 discos, cara, que doideira que a gente fez. 28 discos, foi uma delícia de fazer. E agora saiu o 29º aí, que pelo menos do meu ranking é lá pra cima, hein? Olha, ele tá no topo, ele tá na primeira parte da tabela, eu não saberia onde colocar ainda, mas é um descasso. Tá muito... Adorei esse disco, cara. E como eu tava dando aqui no, explicando aqui nesse prólogo, né, Alice Cooper surgiu como uma banda mesmo, com integrantes fixos, né, quando a gente fala do Alice Cooper Group, a gente tá falando do Alice Cooper, ou o Vincent Fanier, né, claro, o vocalista, e aí era o Glenn Buxton, né, guitarrista, o Michael Bruce na guitarra, o Dennis Dunaway no baixo, o Neil Smith na bateria, essa banda que se chamava Alice Cooper e que tinha no seu frontman um personagem chamado Alice Cooper, durou até 1974, né, e aí o Alice Cooper seguiu a sua carreira, uma solo, aí a partir então como Alice Cooper artista, começando no Welcome to My Nightmare, o primeiro solo dele, e a vida segue. A gente escolheu três discos que tem a mesma quantidade de faixa, seguindo o regulamento aqui do nosso programa, três álbuns da Alice Cooper Group, do Alice Cooper Band, dessa primeira fase, foi uma banda que teve sete discos de estúdio, né, hoje nós vamos confrontar aqui, de 1971, Love It to Death, o terceiro disco da discografia da Alice Cooper Group, mas muito popularmente conhecido como o primeiro disco. Eu disse que mais, que mais trouxe a sonoridade, o espírito, até a teatria... Eu me bananei nessa palavra para fazer o ranking do King Diamond e foi até motivo de bullying nos comentários de você de novo. Então me ajuda aí, teatricalidade. Teatralidade? Teatralidade, é isso que quer dizer? Exatamente. Nossa, aí... Vamos fazer o recorte da Alice Cooper Group de 67 até 74, porque 67 foi quando o Neil Smith entrou na banda. Então, apesar deles já estarem ali ativos desde 64, o Alice Cooper Group foi finalizado, assim, finalizado para começar, né? Foi estranho isso. Mas em 67 e terminou em 74. Perfeito. Mas os sete discos, todos com a mesma formação, com a banda original, Alice Cooper Group, que aí sim se desfez lá na frente, quando o Alice Cooper seguiu como carreira solo. Então eu estava falando aqui do primeiro disco, que é o Love It to Death, de 71, que é o terceiro álbum da banda, mas muito conhecido como o primeiro álbum, por ter trazido mais esse espírito teatral, mais, enfim, a sonoridade. Já tem a cara do Alice Cooper, os dois primeiros discos, o Pretty For You e o Easy Action, ainda muito bebendo nos anos 60, no Garage Rock, na Psicodelia, em outros estilos. E também foi o primeiro disco por uma gravadora maior, né? Os dois primeiros saíram pela Straight, do Franz Zappa, né? Quer dizer, a popularidade veio a partir do Love It to Death. Exatamente. E tem uma outra questão, que o Pretty For You e o Easy Action, que são os dois primeiros, eles foram lançados em CD, não faz, deve fazer o quê? 20 anos? Pode crer, pode crer. E eles eram de muito difícil acesso, mesmo quando na época do vinil era muito difícil você conseguir um Pretty For You e o Easy Action. Eu lembro quanto eu paguei neles. Então, o Love It to Death também é considerado o primeiro por causa da questão de ser acessível, né? O Pretty For You e o Easy Action cai naquela categoria que a gente vê dos primeiros dois discos do Pantera, do Walls of Jericho, do No Parole, do Motorhead, do primeiro Rush. Já era a banda, mas a sonoridade ainda não era. Enfim, está tudo explicadinho lá no ranking para a gente voltar aqui para a nossa batalha. O segundo álbum que vai entrar nessa brincadeira, um ano depois do Love It to Death, é o talvez mais emblemático dessa banda, o Skulls Out, de 1972. É um álbum seminal, icônico. E o terceiro disco, um ano depois também, em 1973, então nós vamos ficar com 71, 72, 73, é o último disco da história dessa banda, o Muscle of Love. Então, o primeiro disco, 1971, Love It to Death, o segundo disco, 1972, Skulls Out, o terceiro, o Muscle of Love, de 1973. Eu vou jogar aquela pergunta. Agora, só um detalhe, Tosi, lembrando aqui que, apesar de serem três discos de anos seguidos, eles não saíram nessa sequência. Entre o Love It to Death e o Skulls Out tem o Killer, entre o Skulls Out e o Muscle of Love tem o Billy Valar Babies, que eu acho até mais emblemático que o Skulls Out. O meu disco favorito do ranking, o número um de todos, o Billy Valar Babies, não é spoiler, porque já está lá. Sim, só está no ar faz tempo, né? Mas eu concordo com você. E o Killer, que também estava logo atrás aí no meu... Aliás, o meu pódio ficou em primeiro Killer e em segundo Billion. Então, estão encaixotados entre esses três que a gente está fazendo, meus dois favoritos. bons tempos em que as bandas lançavam dois discos por ano com esse nível de oportunidade. Surpreendente. Impressionante, né, cara? É, surpreendente. Eu vou jogar para vocês para fazer aquela perguntinha clássica. Qual desses discos vocês levariam para uma ilha deserta? Qual desses discos vai ficar pelo caminho? Qual desses discos nem sairia de casa para ir para o rolê? Mas antes de vocês responderem, vamos fazer aquela recapitulada na regra do nosso Batalha de Álbuns, também conhecido como Faixa a Faixa, já que a gente é constantemente acusado de plágio. O nosso Faixa a Faixa é um campeonato de pontos corridos. Não é simplesmente chegar aqui e falar gosto mais desse, gosto menos daquele. Para isso já tem o ranking. E até no ranking a gente fundamenta. Mas esse aqui a gente faz um comparativo. No caso aqui são três álbuns com nove músicas. A gente vai botar a Faixa 1 contra 1 contra 1, a 2 contra 2 contra 2, assim por diante, até a 9. Vamos ranquear as faixas e atribuir pesos, pontos. Três pontos para a primeira, dois para o segundo, um para o terceiro. E no final a gente consegue contabilizar isso aí. E chegou... Estou ruim de palavras hoje. Eu errei na teatricalidade. Agora me bananei a contabilizar. Teatralidade. Fala, Josi, fala três tigres tristes, vai. Três tigres tristes. Tá bom, é para isso que eu queria saber. Pode continuar daí. Tá bom, pode fazer um bullying à vontade. E no fim a gente chega naquilo que a gente chama de a track list. A track... Olha como hoje está difícil. Track list perfeita. Track list perfeita. Que aí direto para o nosso Spotify aí. Vocês podem acompanhar depois. que eu ouvi o mashup desses três álbuns, como seriam as nove músicas conforme a nossa eleição aqui. Vamos lá. Campos, começa respondendo você. Qual desses três vai para a ilha? Qual é a relação de vocês? Tem algum que você love to death mais do que os outros? Sim, sim, sim. É o seguinte. Alice Cooper Group, principalmente entre o Love to Death e o Musk of Love, são trabalhos brilhantes e são todos extremamente emblemáticos. Mas eu colocaria na minha ordem de preferência que em primeiro lugar o Love to Death, em segundo o Skulls Out e o terceiro o Musk of Love. Mas tem um porém. Eu estou falando ordem de preferência como álbuns. Para quando a gente entra no quesito faixa a faixa, que muda a coisa, principalmente em questão da ordem, das faixas e conflitos, que são principalmente esses três discos muito graves, a coisa embarando um pouco. Eu acho que o Love to Death continua em primeiro. Skulls Out, Musk of Love é relativo. Na questão faixa a faixa, qual vai ser o segundo e qual vai ser o terceiro? Bom, então, aí, eu falo que eu quero levar mais de um. Esse camarada aqui do meu lado me chama de canalha e cafajé. Agora, no meu ranking... Quem está do seu lado aí? Eu não sei se você não vê o ranking do Alice Cooper. Em primeiro lugar está o Love to Death, em quarto está o Skulls Out, em oitavo está o Muscle of Love. Dá para ir para o Malia Desert e não levar os três? Impossível, né, cara? Mas eu vou acompanhar o relator, a minha ordem é exatamente a mesma do Campos, Love to Death. Primeiro, até foi o meu primeiro no ranking, depois o Skulls Out, depois o Muscle of Love. Mas dá uma variada na hora que você compara as faixas, a gente vai ver no final. Vamos começar com uma unanimidade no quem vai para a ilha, porque eu vou junto com vocês nessa aí. Eu estou com o Love to Death em primeiro, com o Skulls Out em segundo, com o Muscle em terceiro. Enfim, vamos descobrir aqui no faixa a faixa. Acho que tudo que vocês falaram eu assino embaixo. Pode ser que a gente... Agora, um detalhe interessante é que quando saiu o Muscle of Love, eu acompanhei esses discos na época que saíram, né? Já falei, uma das poucas vantagens de ser mais velho é que você está saindo na porta do shopping você entra primeiro no avião e o resto é só o ladeiro abaixo. Ter pego essas coisas na época é uma coisa boa, cara. Então, eu tenho esses três discos comprados na época. Meus vinis são comprados na época desses três discos. E eu lembro que o Muscle of Love eu não gostei, cara. Porra, não tem rock, cara. É muito lento, é muito devagar, é meio pop, né? Eu queria ouvir uma guitarra roncando, né, cara? Daí você cresce, né? E aprende algumas coisas e fala, porra, tem coisas sensacionais nesse disco, né? Porque conforme com que você comparasse todas as faixas viriam em primeiro lugar. Exatamente. Exatamente. Bom, nós pegamos duas encrencas para comparar com eles. Aí é foda. É, e vale lembrar que a ideia dessa bucha, dessa batalha de álbuns aqui foi do Tony. O Tony sugeriu esses três álbuns e foi uma encrenca danada. Então, depois que eu vi que eu tinha arrumado para a minha cabeça. Pelo menos eu levei dois caras comigo. Eu estou olhando para os discos aqui, eu acho que, apesar de eu levar e continuo com a minha posição, levaria para ele o Love em segundo, o Skulls em terceiro, o Muscle, eu desconfio de mim mesmo. Talvez não vá ser essa a ordem ou talvez vá ser mais embolado do que imaginava, porque quando for para o Faixa a Faixa, eu tenho algumas considerações em relação a algumas faixas de um deles, eu vou falando ao longo do caminho aí. Pode ser que tenha uma... Para mim é a mesma coisa, para mim a ordem é Love to Death, Skulls Out, Muscle of Love. Mas eu acho que em dois ou três eles vão fazer confusão na hora do Faixa a Faixa. Então, já que a gente está falando disso também, não precisa fazer muito mistério porque a gente já falou do ranking aqui, eu lembro que o Love to Death estava bem nas cabeças lá para mim e o Skulls Out, ele não chegou a ser um machine head de tão grotesco assim, mas ele ficou um pouco mais para trás que alguns e eu até comentei na época coisas que eu acho que vão ser refletidas aqui. Alguns interlúdios, sessões instrumentais, vinhetes, algumas coisas que lá no meio pode, na hora que colocar no Faixa a Faixa, dar uma prejudicada aqui. Mas por esse motivo aqui. A mesma coisa comigo, por exemplo, o Musk of Love no meu ranking, eu acho que ficou em décimo segundo e aí o Skulls Out ficou em sexto e o Love to Death ficou em terceiro. Então, assim, é nítido que a minha preferência é essa ordem. Só que quando a gente fala de Faixa a Faixa, e é interessante até colocar isso para usar isso como exemplo para quem está assistindo, a coisa muda de configuração, porque tudo depende da ordem que foi montada as coisas e as faixas que brigam entre si, entendeu? Eu lembro que o meu ranking, o meu pódio foi Killer, Billion Dollar e Welcome to My Nightmare, mas se eu não me engano, o quarto já foi o Love to Death e aí pula alguns até o Skulls Out. O Skulls Out deve ter sido sétimo, por aí, oitavo, não sei, deve estar nesse bolo aí, para depois, ou eu acho que o meu muscle deve estar mais próximo do seu aí, beirando o décimo, décimo segundo. Vou até reassistir depois aí. Vamos lá, então, vai. Faixa número um. Tony, você faz as honras, eu vou cantar as faixas aqui, você pode ser o primeiro? Vamos lá, com todo prazer. Tá bom. Ó, as faixas que abrem aqui, para mim, já teve um, assim, uma tortura, uma tortura. Pelo Love to Death, Caught in a Dream, pelos Skulls Out, Skulls Out, da Faixa Título, pelo Muscle of Love, Big Apple Dreaming People. Vai lá. Meu caro, Skulls Out é de 72, eu tinha de 13 para 14 anos. Eu detestava a escola, na minha geração, escola era uma tortura, cara, vocês não fazem ideia do que era. Eu sei que nas outras gerações, eu vejo pela minha filha, ela ia totalmente estimulada para a escola, porque mudou muito a forma de ensino. No meu tempo, não, cara, você aprendia, você se fugia e não tinha conversa e o professor estava mal mesmo. Era isso aí, cara. Aí você pega um disco que fala que destruiu a escola em pedacinhos. Porra, cara, essa virou o hit da minha vida, né, cara? É lógico que em primeiro lugar vai Skulls Out. depois o Cove na Dream, eu acho uma música muito bem estruturada, uma baladinha bonitinha e depois o Big Apple Dream. Muito bem. Vamos. Olha, eu não sei se eu cortei isso no ranking, mas na minha época, apesar de não ser a mesma que eu tô, a escola ainda era uma tortura e eu lembro que quando eu teve o meu último dia de aula no terceiro colegial, quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi colocar Skulls Out para tocar. Então, assim, essa música é uma música emblemática, talvez a mais emblemática da Alice Cooper, eu não sei, mas é uma das, né, ela reflete o grito da juventude. Alice Cooper fez muito isso com muitas músicas, mas, então, assim, não tem como. Apesar de eu adorar a Kory na Dream, Skulls Out é primeiro, incontestável essa música, segundo Kory na Dream, terceiro, coitada da Big Apple Dream, que é uma música boa, mas tomou de... Não, pode crer, né, cara? Nós vamos começar, então já na faixa 1 com uma unanimidade, empate triplo em todas. Me doeu o coração Kory na Dream, que eu amo, amo, amo essa música, até entre playlist e definitiva. E sobre a sua pergunta aí, o maior sucesso da carreira do Alice Cooper é Poison, mas a música mais emblemática, sucesso de vendas, eu digo, single e tal, mas sem dúvidas que a música mais emblemática, rock'n'roll night, a satisfaction dele é Skulls Out. Talvez, mas a gente precisa considerar a próxima faixa também. É, eu estava pensando aqui. Eu fico aqui... Eu concordo que a gente precisa considerar, mas eu mantenho a minha coisa, eu acho que Skulls Out... Mas, assim, se falar que é Skulls Out, se falar que é Hating, para mim, qualquer um que falar tem razão, entendeu? Ou Billion Dollar Babies. Billion Dollar Babies também. Então, assim, tem o Alice Cooper Group, o Alice Cooper Group produziu faixas extremamente emblemáticas, né? Produziu mesmo. Aí você vê como o Michael Bruce era um compositor sensacional. Pois é. Eu estou falando de música que transcende a banda, que é aquela música que você escuta em comercial de carro, na TV e filme e sua avó sabe o que é, nesse sentido. Aí é por lá, isso mesmo. Entendeu? É. É porque são duas músicas, vamos pegar só Skulls Out e Hating, são duas músicas que são gritos de libertação da juventude. Isso. Uma quando sai da escola e outra quando faz 18 anos. A maioridade, entendeu? Então, assim, o Alice Cooper tinha muito bem essa leitura de se comunicar com a juventude, né? Sem dúvida. Bom, vamos lá, então. Você já deu o nome da primeira música da faixa 2. Nós temos I'm Hating, Looney Tune e Never Been Sold Before. Bom, Hating, né? Óbvio. Isso aí é... É covardia com as demais, cara. Aí eu fiquei numa dúvida, cara. Porque eu gosto muito das outras duas. Mas acabei botando primeiro o Never Been Sold Before e depois o Lanetino. É. Pra mim, I'm Hating, óbvio. E eu tive a mesma dúvida que o Tony, só que eu divergi dele. Eu coloquei Looney Tune em segundo e Never Been Sold Before em terceiro, mas são três músicas fantásticas. Pra mim, I'm Hating, como vocês falaram aí, era óbvio que ia dar unanimidade, é indiscutível. Também tive dúvida entre as duas, mas a minha dúvida prendeu pra mesma conclusão que o Tony. Então, eu botei Never Been Shot, Never Been Sold, Never Been Sold Before em segundo. Faixa três. Voltando aqui, só um segundinho, Tose, só voltando um pouquinho aqui no Hating, eu tava reouvindo com mais cuidado essa música. Quem for ouvir essa música, talvez motivar até por essa conversa nossa aqui, presta em cima a linha de baixo do Dennis Dunaway e A. É um negócio absolutamente sensacional. Desculpe, Tose. Não, imagina, que isso, que isso. É... Então, faixa três. Long Way To Go, Gutter Cat vs. The Jets e Hard Harded Alice. Bom, eu fico com Gutter Cat vs. The Jets primeiro, The Jets em primeiro lugar. Sempre gostei muito dessa música, uma das minhas favoritas do disco. Talvez surpreenda algumas pessoas, mas em segundo vai o Hard Harded Alice, que eu acho uma música muito bem composta, muito bem estruturada, uma balada legal. Tocaram no Brasil em 74, foi uma desafinação completa, aquilo ali ao vivo, cara. Isso não é fácil de cantar, os caras tudo meio cheio, entupido de cerveja, sem se ouvir direito, por causa do barulho do povo, foi um fiasco, mas eu continuo gostando muito da música e por falta de lugar para pôr Long Way to Go em terceiro. Olha só, a minha é diferente. Primeiro eu coloquei a Long Way to Go, apesar da Gutter Cat vs. The Jets ser uma música muito mais relevante para a carreira do Scooter, porque praticamente acho que nunca saiu do set list, não sei como é que está hoje, mas até pouco tempo atrás acho que nunca tinha saído, se não me lembro, mas eu prefiro a Long Way to Go, é uma das minhas favoritas do Love It to Death, aí a Gutter Cat ficou em segundo e em terceiro o Howard Howard Ellis que eu também gosto muito, mas é que nem o Tony falou, tem que ficar em terceiro. Tem que pôr em algum lugar, né? Que seja em terceiro. Essa aqui para mim, essa faixa 3, eu acho que foi uma das mais equilibradas e eu fiquei exatamente igual ao campus, eu adoro Long Way to Go, essa para mim foi clara que seria a primeira, mas foi um grupo bem equilibrado. Faixa 4, Black Juju, Street Fight e Crazy Little Child. Bom, essa Street Fight é uma continuação, é um complemento da Gutter Cat vs. The Jets, né? E é onde se mudou uma briga, inclusive eles faziam, encenavam essa briga, né? Era muito legal isso. Uma linha de baixo... Você pega os ricos antigos, aí é muito bacana isso. Uma linha de baixo fenomenal. Fenomenal. Não, o Dennis and I é um músico espetacular, cara. É. Tanto é espetacular que eu boto em primeiro Black Juju, a música é dele. E se bobear, cara, é bem difícil você cravar uma coisa assim num artista com tantas músicas, mas se bobear é a minha música favorita do Alice Cooper como um todo, não só do Alice Cooper Group, de toda a trajetória dele. Eu adoro essa música, adoro essa música. Acho ela bem composta, ela tem um clima legal, ela vem bem naquela linha do Horror Rock, né, cara, que o Alice Cooper introduziu no meio aí. Tem umas psicodélias nela, assim, né, também tem isso, e que é uma coisa que eu gosto muito no rock, gosto muito de rock psicodélico. Bom, a Street Fight ficou em último, né, por essa característica dela, é muito legal, mas isoladamente não dá pra competir, né, então fica o Crazy Little Child. Crazy Little Child, que tem aquela coisa que o Alice Cooper faz muito bem, meio cabaré, meio musical, meio anos 30, 40, que eu adoro, e que eu adoro, e é justamente por isso que eu coloquei a Crazy Little Child em primeiro, e apesar de eu adorar a Black Juju também, ela ficou em segundo, e claro, Street Fight ficou em terceiro por ser justamente a continuação instrumental da GDX. Cara, e o pior é que de novo a gente empatou a campos, eu acho que eu acabei me empolgando que eu não entreguei essa coisa dessa cara meio musical, meio cabaré, antes mesmo do meu voto, mas estou junto com você. Ah, não, essa característica do Alice Cooper é fantástica, principalmente ali, vamos colocar, pegando os anos 70, tanto o Alice Cooper Group quanto o Alice Cooper solo, ele usava muito essa coisa meio anos 30, cabaré, meio noir, essas coisas assim, e isso é muito legal, eu adoro isso do Alice Cooper. Até porque tinha tudo a ver com o clima teatral que ele estava empolgando na música, né? Exatamente. Por exemplo, no solo, na carreira solo dele, Welcome to My Nightmare, Go to Bell, Lace and Whisky, ele usa muito esses elementos. Sem dúvida nenhuma, Lace and Whisky principalmente. Lace and Whisky principalmente, né? É total noir o Lace and Whisky, né? Pô, Maurice Escargot só delícia, só delícia. Vamos lá para a faixa 5, Is It My Body, Blue Turk, Working Up a Sweat. Bela trinca. Bela trinca. Essa foi a manhã que deu trabalho aqui para... Deu trabalho. Para escolher. Aliás, acho que foi a que deu mais trabalho para mim, tá? Eu até anotei aqui do lado uma anotação para mim mesmo. que dificuldade. Foi mesmo. Foi mesmo. Mas eu fiquei de Is It My Body em primeiro, Working Up a Sweat, que eu gosto muito dessa música, eu gosto desses boogies, assim, sabe? Acho bem legal esse tipo de levada que o Alice Faz faz muito bem também, e Blue Turk em terceiro. Sigo exatamente com o Tony, exatamente, foi muito difícil mesmo, mas a Is It My Body, eu adoro essa música, muito xarope, eu adoro essa música aí. que eu tinha esse talento também, né, cara? Fazer essas letras falando com uma mulher, né? É. Nossa, total. Mas a Is It é a mesma que o Tony. Isso, ele faz isso em... Ele faz até coisas mais recentes, cara. Perfeito. Do Dirty Diamond, ele faz exatamente essa mesma coisa, assim, é legal pra caramba. Abordagem, né? Essa mesma abordagem. Bom, eu estou junto com vocês, para mim, Is It My Body é tracklist definitiva, não tinha como estar de fora, só que eu inverti de vocês dois na faixa 2 e na faixa 3. Eu gosto muito de Working Up As Sweat, que é aí, como você falou, um Hulk, um rockão, bem rock and roll, classicão, assim, mas eu gosto demais de Blue Turk, que tem uma linha meio... Cara, parece um Dores com baixo, já que não tem baixo no Dores, assim, ele tem um andamento, uma coisa meio do Dores, com um puta baixão, mais uma vez, a gente falando do Dennis Dunaway aí, então, eu só inverti a segunda e a terceira com vocês. Vamos para a faixa 6, agora. Hello, Be My Name, que eu adoro esse... É, o ego autocongratulatório, hoje eu estou procurando palavras e errando coisas. My Stars, e a faixa título, Muscle of Love. Muscle of Love, é para mim, fica em primeiro. Eu acho um grande achado desse disco, essa música, a ideia da letra é legal também. Eu ponho My Stars em segundo e How It Be My Name em terceiro. É, para mim, eu gosto muito da How It Be My Name, mas, mas eu acho que a Muscle of Love não tinha como não ser a primeira, e ela é a primeira, só que eu coloquei a Halloween em segundo e em terceiro My Stars. Eu acabei indo junto com o Tony, principalmente por causa do piano em My Stars. Eu acho ele... Verdade. Eu acho esse piano incrível. Não é teclado, é piano. 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 Tem uma diferença muito grande, cara, e faz uma diferença brutal na sonoridade. Faz mesmo. faixa número 7. Second Coming, Public Animal No. 9 e Man With The Golden Gun, a música feita para o 007 que não foi para o 007. Segundo consta porque eles erraram o prazo de entrega, né? É, perderam o prazo, perderam o time. Perderam a hora de entregar. Cara, vocês conseguem admitir um negócio desse nos dias de hoje, velho? Não, não é, cara. Pensa comigo, velho. Você tem um prazo, você faz uma música para entrar no filme, velho. Não é qualquer coisa, não. Aí você vai lá e falha na entrega, na data da entrega, bicho. Porra. Pois é. Né, cara? É de fuder isso, né, cara? É, totalmente. Mas vamos lá, cara. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. e o pior assim, a música que entrou da tal da Lulu, a bela de uma porcaria, né? Essa música seria muito mais legal na abertura do novo filme. Enfim, mas vamos lá. Eu fico com Second Coming primeiro. Ó. depois o Public Animal No.9 e o terceiro o Man with the Golden Gun porque tem que pôr em algum lugar também porque eu gosto bastante da música, ela é bem legal, ela tem esse clima cinematográfico, né? Dá para perceber que ela foi feita para o filme. Mas está disputando com... é aquela história, né, cara? O que eu posso fazer com Valência se tem o Real Madrid e o Barcelona disputando o campeonato? Não tem o que fazer. Por mais que eu goste do Valência. Não é, sem dúvida. Second Coming primeiro e eu adoro essa música e ela, assim como a Gutter Cat e Street Fight, ela é ligada próxima até a balada do Street Fight, só que essa música ela não é instrumental, né? Ela tem ela tem tanto e tal, eu adoro essa música, ela é linda e está totalmente ligada com a outra e aí um segundo, eu eu troquei com o Tony, o meu segundo é a Man of the Golden Gun, eu gosto muito dessa música, ela tem total a cara do 007 mesmo e a Public Animal No. 9, que eu gosto muito também, mas tive que colocar em terceiro. Essa aqui para mim foi uma das mais difíceis, mais equilibradas aqui, mas eu acabei indo com a Public Animal em primeiro, que é um rock'n bem Stones, assim, eu gosto pra caramba dela, a segunda eu vou de Man with the Golden Gun e Second Coming, que vocês dois colocarem em primeiro, vai ficar em terceiro pra mim, mas, sei lá, sem muito critério, vamos aí antes que eu me arrependa. Faixa oito, a magnânima Ballad of Dwight Frye, Alma Mater e essa é a Trimination Lament, 74, né? Isso, é, com esse complemento na época. Bom, eu vou com a Magnânima em primeiro, sem dúvida nenhuma. Ballad of Dwight Frye, inclusive, eventualmente, ele até toca nos shows, né? Quando ele se lida da Camisa de Força, né? E é uma música muito legal, ela vai crescendo, cara, eu gosto de música, assim, que vai, começa mais sossegado e vai ganhando força. E o Alice Cooper, até hoje, ele se supera na interpretação dessa música, cara. Ele bota os bosses pra fora mesmo, e é, é isso aí que faz a gente gostar do cara como a gente gosta, né? Depois eu boto Alma Mater e a Teenage fica em terceiro lugar. Aliás, a Teenage e a anterior, a Man with a Golden Gun, tem a participação da Liza Minelli, né? Quem diria? Hoje em dia é mais comum essas, essas, misturebas, né? A Lady Gaga tá no próximo disco dos stories, tal, isso hoje não surpreende tanto, naquele tempo não era muito comum isso não. Artistas de outros estilos participarem, né? Como convidados, e Liza Minelli foi lá e deu o recado dela, cara, muito legal. E ele sempre, ele foi pioneiro aí, depois continuou, continuou seguindo, né? Porque o, o, From the Inside é cheio de convidados também fora do óbvio, até a gente chegar no Welcome to My Nightmare 2 que tinha a queixa lá da participação. Pois é, pois é, pois é. Não, e teve um que ele colocou aquele réper, o Exhibit, acho que foi no Dirty Diamonds ou no, o The Eyes of Alice, acho que foi no Dirty Diamonds, no Exhibit. É, isso. É, o Oz está fazendo isso também, né? Chamando umas pessoas fora do, do meio do rock pra participar. Dá certo, cara, sem problema, sem problema. Mas nessa época era muito incomum, mesma coisa quando o Alan Smith veio com o Run DMC na Walk His Way, nessa época era muito incomum fazer esse tipo de... É, foi, foi, deu certo quando aquele, só vamos fazer... Aquele Toronto Rocks. Só vamos, só vamos, só, só, desculpa, termina, Tony. Não, teve aquele, aquele festival Toronto Rocks que tocou os Stones, né? Era um festival beneficente, tocou o, o ACDC, o ACDC participou, o Angus e o Brian Jones tocaram com os Stones, tal, e aí me bota o Justin Thumberlake pra tocar com os Stones e o Keith Richards, puto, foram perguntar pra ele, ah, pergunta pro Jagger, essa é a ideia dele, cara, não tem nada a ver com isso, não, não me culpe por isso. Eu tô do lado do Mick Jagger porque o Justin Thumberlake é um talento e eu acho que o Keith Richards é que ficou... É, eu tô do lado do Keith Richards, cara, não é por nada, não. Inclusive, eu ia causar outra que vamos fazer justiça, não foi o Aerosmith que trouxe o Randy MC, foi o contrário. Randy MC que ressuscitou o Aerosmith na época que eles estavam bem sumidinhos lá no Done With Mirror e o disco produzido junto com o Ricky Rubin. É, os caras estavam no auge na época, tem essas coisas também. E eles ressuscitaram a carreira do Aerosmith com o Walk This Way. Claro, vamos... É que nem falam do Marcelo Nova com o Raul Seixas, né, cara? Que o Marcelo Nova se aproveitou. Não, o Marcelo Nova estava no auge, o Raul Seixas estava acabado. Exatamente. E aí, ele que deu uma levantada na carreira do Raul, cara. Inclusive, deu até uma sobrevida pro Raul, na minha opinião. Mas vamos lá, isso é uma outra conversa. O ponto é que nessa época isso não era uma coisa tão comum quanto é hoje em dia e são encontros inusitados, vamos colocar dessa maneira. É verdade. Vamos fechar o nosso álbum aqui pra chegar na tracklist perfeita. Faixa número nove. Sunrise, Grand Finale e Women Machine. Woman Machine, perdão, no singular. Woman Machine. Isso. Cara, eu adoro Sunrise, adoro aqueles vocais. Meio Beatles. É uma música super simples, não é deles, essa música é uma uma regravação de um tema lá dos anos 60. Mas eu adoro essa música, ela fica em primeiro. Aí eu motivei uma dúvida entre as outras duas, mas eu botei Woman Machine em segundo e Grand Finale em terceiro. Grand Finale tem um tema quase instrumental, tem aquele monte de metais, tal. Ela funciona mais no contexto do disco do que isoladamente, que nem o Street Fight. Pra mim, ficou Sunrise em primeiro. Adoro essa música também. Woman Machine e Grand Finale. Encerrando... Encerrando tudo, ficou o Grand Finale em terceiro. Eu fui o do contra nessa aqui. Eu comecei com Woman Machine que é cheia de sopros, meio funkada. Eu gosto pra caramba, porque funkada é um sentido gruvado, não no gênero funk. E eu coloquei a outra música também cheia de sopros, que é Grand Finale, que tem uma cara meio de trilha de filme. Eu gosto pra caramba do encerramento dos Cousauts em segundo, com a Sunrise em terceiro. Eu fui o do contra nessa aqui. mas fechamos os nossos nove faixas aqui. Agora nós vamos pro resultado aqui. Eu vou contar pra vocês como é que ficou o nosso tracklist perfeito, o resultado individual de cada uma. Vamos dar uma conferida aqui. E aí, Treto, vocês têm algum palpite aí? Eu já consegui dar uma batida de olho aqui na tabela e tem surpresas, viu? Tô curioso pra ver isso aí, cara. Eu também. Mas eu chuto que o Lover to Death vai levar. Vamos lá. Vamos lá. Terceiro lugar, com 46 pontos, 28,4%. Cousauts. Segundo... Vem canalista. Eu tenho... eu dei um buraquinho de silêncio aqui pra ver quem ia comentar isso. Foi o melhor comentário. Que canalice. Não é? 46 pontos. Canalhas somos nós, né? Pois é. Canalhas somos nós aqui. Primeiro lugar, Love to Death, 65. Muscle of Love, 51. Sculls Out, 4, 4, 6, 6, 5, 5, 1, 4, 6, Love Muscle School. Essa foi a ordem. Comentários? Falei que tinha surpresa aqui quando eu bati o olho. O problema é o faixa a faixa. É isso. Sabe, quando você põe pareado, os sculls out levam uma certa desvantagem pela ordem das músicas. E é isso, CQD. Era isso que eu ouvi na... Por isso, quando eu comentei no início aí, que eu falei, olha, acho que no faixa a faixa pode dar alguma diferença e até o ponto de ele, como álbum, como uma obra fechada, não ter sido top 3 aqui de nenhum de nós três quando a gente fez o ranking, né? Que é um disco mais emblemático, com possivelmente, a gente está aqui argumentando, o maior sucesso. tudo o que ele é, mas na hora do faixa a faixa com uma obra fechada, ele enfrenta essa dificuldade com os outros dois aqui. Vamos para os resultados individuais aí? Vamos lá. Então tá bom. Tony, eu vou começar com você aqui. Você não foi... Depois nós vamos apontar dedo para quem foi o canalha mora aqui, mas vamos lá. Não fui eu, não. Não foi... Não, não foi você. Não foi você. Ah, eu sei. A sua ordem ficou o seguinte, cara. Love to Death em primeiro, 22 pontos. E aí você empatou os outros dois com 16 pontos. Com 16. Ah, 22... Fiz a conta, né, cara? Você acha que eu vou... 22, 16, 16. Você fez sua conta... A missão de casa completa aqui, cara. Ah, então você mesmo já colou o próprio resultado. Já sabia isso aí. Isso quer dizer que o canalha fui eu, então. Eu e você, Tózio. Ou eu, sei lá. Então, você foi o canalha mora. Você foi o canalha mora. Você foi o cara que te zoou o bagulho aqui. Vou te falar aqui. A sua ordem, bonitão, ficou o Love em primeiro, o Muscle em segundo e o Skulls em terceiro. Você seguiu a ordem do resultado total. Quer saber a sua pontuação? Lá vem. Bora lá. 24, 17, 13. Você deu praticamente o dobro de pontos para o Love em relação ao Skulls. Você botou 13 pontinhas para o Skulls. 24, 9, 17 para o Muscle e 13 para o Skulls. Então, o canalha tem nome e sobrenome, Tônia. Aí. Que coisa, hein, rapaz? E eu... Como se sente, hein? Sendo um canalha, assim, jurado. É a canalice do Faixa a Faixa. O que eu posso fazer? Não tem o que fazer. Mas eu vou usar essa deixa aí para defender, para usar a sua canalice para defender algumas canalices minhas em ranking. Porque quando o Faixa a Faixa, quando o conjunto da obra meio que derruba na lista um álbum seminal, foi o que aconteceu comigo, com o Skulls Out... Eu discordo, eu discordo, eu discordo. Eu acho que aí não é o conjunto da obra. Aí você está dissecando a obra. O conjunto da obra vai no ranking. É, você está tentando me falar do Machine Head, cara... Não, não era do Machine, não. Mas eu vejo... Cara, esse... Olha, o Machine Head só vem te gravando de novo, tá? Isso vai... Vai te acompanhar para o resto da vida. Não estava me referindo ao Machine especificamente, eu estava falando especificamente do próprio Skulls Out, porque eu lembro que o meu Skulls Out ficou... Não ficou num lugar grotesco, mas deve ter ficado em oitavo, em sétimo, sei lá. Tinha alguns para frente aí e foi meio nessa argumentação. Mas vamos lá. Eu fui um canalha mais sutil. Eu quase fiquei na mesma linha do Tony, porque o meu deu a ordem do resultado final, o Love em primeiro, o Manson em segundo, o Skulls em terceiro, mas o meu ficou uma lista, ficou uma linha bonitinha. 19, 18, 17. Quase em cima do muro, né? Quase em cima do muro. Quase em cima do muro. E é isso. Por exemplo, o meu, se fosse falar qual álbum você gosta mais, ia ser Love to Death, Skulls Out, mas o próprio Love, na minha lista. E não deu isso, porque quando você põe uma comparando com a outra, complica todo o rolê, né? Pode crer, pode crer. É isso aí. Então, vou dar uma repassada geral aqui para a gente entrar na tracklist perfeita. Love to Death, 65 pontos. Muscle of Love, 51. Skulls Out, 46. O Tony ficou com 22 para o Love, 16, 16. Eu e o Campo seguimos a mesma ordem do resultado final, sendo que o Campos foi 24, 17, 13 e o meu foi 19, 18, 17. Vamos para a tracklist perfeita aqui. Tony, você faz a minha, às vezes, aí, de assistente de palco, aí, você depois... Tony, não, perdão, o Campos. Você faz, às vezes, como sempre, e depois você repete para mim, tá bom? Beleza. Faixa 1, unanimidade, não só na faixa, como nas três. Skulls Out, barbada, né? Faixa 2, faixa 2, outra barbada. I May Team, também inonimidade. Faixa 3, grata surpresa, temos um empate, então fica que vai ter bônus. Long Way to Go e Gutter Cat versus The Jets. As duas entram. Faixa 4, Crazy Little Child. 5, outra unanimidade, outra barbada. Is It My Body? Não tinha como, não sei essa. Faixa 6, outra barbada, outra unanimidade, Muscle of Love. Tá quase um greatest hits isso aqui, viu? Pode crer, né? Faixa 7, Second Coming. Faixa 8, outra unanimidade, outra barbada. Ballot of Dwight Frye. e Faixa 9, outra grata surpresa, segundo bônus, mais um empate, Sunrise com Human Machine. Então, vamos lá para a nossa track list perfeita. Campos, canta aí para a gente o disco na ordem toda aí. Ele vai sair e depois já fala quanto. Mas só tentando limpar a minha barra aqui. Eu fui o canal de amor, mas eu cravei todos os primeiros lugares. Todos os primeiros lugares. Tá vendo? Então, assim, o canal e amor até a página 2, vai? Vamos lá. Faixa número 1, Schools Out. 2, I'm Aten. 3, Empatado. Long Way to Go, Got a Cat vs. the Jets. 4, Raise Little Child. 5, Is It My Body? 6, Muscle of Love. 7, Second Coming. 8, Ballad of White Fry. E 9, Empatado, Sunrise, The Woman Machine. Eu só não cravei todas, porque dois canalhas fizeram questão de tirar a minha música favorita, que é o Black Juju do track list. Eu não conferi aqui, vocês são muito mais rágeis que eu, para bater o olho aqui, mas a primeira eu acertei, a segunda eu acertei, a terceira eu acertei, a quarta também, a quinta também, a sexta também, a sétima não, a oitava sim, e a nona sim, porque teve um empate. Então só a Second Coming que entrou, que eu acabei escolhendo a Public Animal. no lugar. Fala aí para a gente dessas 11 faixas que fazem o nosso disco, que são as 9 mais 2 bônus, quantas de cada disco das 11, Campos? São 6 do Love It to Death, 2 do Skulls Out, e 3 do Muscle of Love. Só 2 do Skulls Out? Pois é, é o faixa a faixa que complicou o disco. A gente me surpreende demais, se são só 2 do Skulls Out ou são 6 do Love It to Death? Nós estamos falando de um disco de 9 faixas, gente. Só em... Mas a gente está falando 2 terços do disco de Death. Não, espera aí, mas espera aí, vamos processar... São 11, na verdade, são 11, é metade, um pouco mais ali. Vamos processar isso aqui por partes. Só entrou Skulls Out e Gunner Cat vs. The Jet. São as únicas duas faixas do Skulls Out, certo? Sim. Eu entendo quando a gente fala que são 11 faixas porque tem dois bônus, então dá um pouco mais da metade aí, mas ainda assim, emplacar 6 músicas de um tracklist de 9 é impressionante. Então agora, por favor, vocês se rendam ao meu ranking do Alice Cooper que eu botei o Love It to Death. Mas aí a gente já tinha se rendido, não tem nem o que... O meu foi terceiro, entendeu? Não foi primeiro, nem vem. Não, mas esse disco foi uma coisa absurda. Não, mas o meu foi o quarto, foi Killer, Billion Dollar, Welcome, e ele lá é foda pra caramba. Eu acho que eu comentei isso na época com vocês, mas fez o ranking. Esse disco não tinha saído no Brasil. Quando o Alice Cooper veio pra cá, ele já estava... tinha saído até o Monster of Love. Eles soltaram esse disco meio às pressas. Meu irmão, que merda de fabricação é esse disco, cara? Dá quase pra fazer half pipe no disco. Totalmente empenado, um lixo, cara, um lixo, um lixo. O vinil fininho, a impressão vagabunda, sabe? Sabe quando faz as pressas, cara? É isso aí. E eu tenho essa porcaria aqui, cara, até hoje. O maior orgulho dessa bosta da minha coleção. E três músicas e três músicas do... Love to Death, do Monster of Love. Crazy Little Child, Monster of Love e Woman Machine. Impressionante, cara, impressionante mesmo. Mas é um disco legal pra caramba, gente. A gente não pode, sabe? Porque a gente ranqueou o outro melhor, a gente não pode falar que é um maldito. Isso é um excelente disco. É um excelente disco. E se a gente analisar, assim, em termos de relevância, vai setlist junto aos fãs e tal, se pegar esses três discos, o Love to Death é a Mating e a Ballad of Black Friday. O School's Out é justamente a School's Out e a Gotta Catch. Gotta Catch. Eu sempre falo no plural, tá errado. Catch. E o Monster of Love é a Monster of Love, a faixa título e a Teenage Lament em termos de setlist. Então, assim, cada um tem duas principais, mas eu acho que o Love to Death ele realmente é extremamente superior. E é, virou, vamos lá então, canta numa batida as onze músicas aí, então, como do nosso disco perfeito. Vamos lá. School's Out, I'm Aten, Long Way to Go, Gonna Catch, That's The Jets, Is It My Body, Praise Little Child, Is It My Body, Monster of Love, Second Coming, Ballad of White Friday, Sun Arise, The Woman Machine. Que descasso. 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 Acho que tá justo. Tem só duas músicas aqui, você falou da Black Jude, que não entrou. Tem duas músicas que me doem e não têm entrada, mas não tenho o que fazer, porque eram grupos da morte, que foram Caught in a Dream e Teenage Lamenta. Essas duas, porque eu adoraria que fizessem parte, mas uma bateu de frente com o School's Out, e outra bateu de frente com a Ballad. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Caíram em grupos da morte. Belo disco, belo disco, rendeu bastante, a gente não consegue falar pouco de Alice Cooper ou de Alice Cooper. Não é? Se não batalha, a gente tá falando agora... Agora, tem uma coisa aqui que eu quero fazer justiça, que a gente falou de músicas emblemáticas, né? Aí, o Tony levantou o Billion Dollar Babies e tem também a Undermal Wheels, do Killer, que é emblemática também. São coisas do Alice Cooper Group que, nesse curto espaço de tempo, produziu coisas simplesmente absurdas na história da música. E pra mim, ela é mais emblemática ainda. Foi quando eu ouvi essa porra dessa música numa loja de disco, que eu falei, cara, essa porra eu quero pra minha vida e eu tô aí até hoje, cara. mais de 50 anos depois que eu tô até hoje mexendo com essa porra. Pois é. Juntando disco, juntando revistas, a minha coleção de ácaras aqui só cresce. É verdade. Ander, my wheels. Teve um episódio curioso em 2000 e, não vou saber o ano, 19, talvez, quando teve a última vez que o Fung Fighters tocou no Rock in Rio, eles tocaram aqui em São Paulo também. Eu fui no show de São Paulo e eles tocaram o Under My Wheels, cara. Que legal. Tocaram o Under My Wheels. Sempre tem um violão lá que eles tocam o Taylor Hawkins, falecido, sempre cantava Under Pressure, aí tinha um cover. Eles tocaram o Under My Wheels e não foi trecho, não. Tocaram a música, cara. essa música também é muito relevante. Se a gente pegar essas quatro principais, vai, I'm Aten, os Fung's Out, o Under My Wheels, o Under My Wheels, olha, são, transcendem a música, sabe? Eu acho que isso é o grande legado da Discooper Group. É, são aquelas que ele canta toda noite quando ele faz show, né? Toda noite. Toda noite. E olha que a gente está falando aí de muitos e muitos e muitos anos. Eu ainda acho que a música símbolo é a Skulls Out, a música que define, como eu falei, é o Rock and Roll All Night deles, é o Ace of Spades deles, é o, é aquela que, que transcende o estilo, transcende a banda, todo mundo conhece, mesmo que não saiba quem é o artista. É a música que é maior que o próprio artista. Assim, não é desmerecendo os outros, mas eu tenho a impressão que essa é a música. Mas faz sentido, para dizer assim. Sem de tudo. Está no patamar dessas outras aí que eu falei. É a Satisfaction deles, esse tipo de exemplo aí. Apesar do maior sucesso comercial ter sido Poison muito tempo depois, como a gente falou. Sim, sim. É isso? Mais comentário? É isso, sim. Então a gente fica aqui também falando de Alice Cooper Ad Eternos. Mais três horas, não tem problema. É, então. Alice Cooper é sempre bom falar. Só de Alice Cooper Group a gente fala mais três horas, né? E dessa vez a gente não precisou perguntar qual é a banda, né? Porque é a mesma. É verdade, é verdade, é verdade. É muito bem. Alice Cooper, Glenn Buxton, Michael Bruce, Neil Smith, Dennis Dunaway. que bandassa, cara. Que bandassa. E olha, apesar de... Nenhum deles deu certo depois do Alice Cooper Group, exceto o Alice Cooper, naturalmente, né? Nenhum deles fez nada assim muito relevante. É impressionante isso, cara. Se juntaram, fizeram bandas entre eles, fizeram coisas solos, fizeram coisas legais, mas nada relevante, nada memorável, realmente. É, nada, nada. Eu comprei o último disco que o Neil Smith dançou solo. Legal, legal, sim, mas, porra, nem se compara. Não, não se compara. E o Alice Cooper solo, ele tocou com, sei lá, não vou falar os maiores, mas muitos dos grandes músicos da história passaram pelo Alice Cooper solo, mas eu, se fosse escolher uma banda do Alice Cooper, pra mim é sempre o Alice Cooper Group. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Ah, sim. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Eu também concordo com vocês. Teve, acho que é a mais emblemática de todos os meus. Porque o Alice Cooper teve bandas ao longo da carreira extremamente fora de série. Se você pega a banda da época do Constrictor, o Race of East Daniel, que bandaça que ele tinha. Na época do Trash, da turnê do Trash is the World, tava com uma banda, assim, afiadíssima. Talvez não fossem os melhores músicos, mas uma banda que entregava muito bem ao vivo. A atual também, você pode colocar nesse pacote. Eu ia comentar, eu ia comentar que houve um período muito grande. Bom, teve a época do Dick Wagner, teve a época dos músicos do Lou Reed junto com ele, teve uma, até ele terminar a primeira fase da carreira dele, na fase doida. E depois que voltou, sempre foram All Stars, sempre foram músicos de reputação muito grande, mas a gente precisa dar o valor pra formação atual, que já tá completando praticamente 20 anos aí, desde a volta a um rock'n'roll mais clássico, pós a modernidade do Brutal Planet e do Dragontown, a gente, cara, o Ryan Roxy tá há 500 anos, o Glenn Solberg tá há 500 anos, o... como é que eu? Fugiu o... O Ryan Roxy entrou depois do Last Temptation. Ele tá há 550 anos. É, então, a banda tá aí já, muito... Stralz voltou. Stralz voltou. Mas, infelizmente... É meio mais rica, né? Mas, infelizmente, o Kane Roberts não tá, mas... E esse era o que eu queria ver. É, ele entrou só pra cobrir esse buraco, né? Isso foi combinado desde o começo. Tava na cara que a Anitta falou, vou fazer uma temporada com ela, vou deixar ficar rica e aí eu volto. É. É. Inclusive, ela tocou lá em Vantúdio, eu tava lá... Um pouquinho depois de eu passar lá em Vantúdio, ela tocou lá, cara. Num buraco, mano. Mas num buraco. Você não faz ideia. Eu tava pensando no... no Tommy Harrington quando me deu esse branco aqui. E, claro, o Chuck Garrick, que também tá há 300 anos, né, cara? Então, assim, essa formação é a mais longeva, essa atual aí. Inclusive, a grande ideia do Alice Cooper é juntar essa forma pra concorrer com ele. Tem uma série de músicas no novo disco que foram escritas pelos sete, né, que o Ezrin tá no meio. Então, isso é que é uma outra coisa curiosa, né? Você falou do Ezrin, eu ia falar o Love to Death, foi o início da relação deles, não à toa. Considerado o primeiro disco, por tudo isso que a gente falou na abertura aqui. E essa formação do Tommy Hendrickson com a Mita Strauss, com o Glenn Sobel, o Ryan Roxy e o Chuck Garrick finalmente gravou um disco. Porque uma banda que tá com ele há 20 anos, quase 30 anos, se for pegar entre entradas e saídas desse mesmo grupo, e eles nunca tiveram oportunidade de gravar um disco. Gravaram faixas, mas nunca um disco. Verdade, verdade. Por causa daquele monte de convidado que ele enfiava no disco, né? Pois é. Basicamente isso. Pois é. Fora do Alice Cooper Group, se eu pudesse escolher uma banda pra ver ao vivo, voltar no passado e ver ao vivo, seria a do Kane Roberts, o Keith Winger, Mary Paul Taylor. É um farofieiro. É um farofieiro mesmo. Não, olha a banda. Nossa, ele tá tudo bem. Não, não, não. Eu fico... assim cara a cara? Eu fico com a do... Eu fico com a do... Fresh. Que era o Alpetrelli, Alpetrelli, Jonathan Mover, o... o Derek Chivinian. E o... o cara... o... Tomy Caradona, né? Tomy Caradona, isso mesmo. É. É isso aí. Não, inclusive quem quiser ver essa banda, o Thresh is the World, foi eternizado. Essa banda voava. Essa banda era um absurdo. É. Eu acho, mas também pisei na faraó, pisei aí numa... quase junto com você aí, nessa coisa. E você, Tony, se fosse pra... excluindo o Alice Cooper Group, ver uma formação do Alice Cooper, é algo... A turma que gravou ouviu o Come to My Night, mas... Que também, fabulosa, e tá eternizado também no Home Video, né? Sim, sim. É aquela história, né, cara? É que nem aquela... Quando o cara sai, é que nem quando saiu o Dave Lee Roth do... do Van Halen. Ele montou uma super banda, mas eles foram para fazer a mesma coisa. É rápido. Né? E... Puta, aquela banda lá com o Dick Wagner e o Steve Hunter, porra. É verdade. Ele tá com calma ali, cara. Pensa que... Pegou... Pegou... Ele surrupiou a banda do... do Lou Reed, né? É praticamente isso, né? Levou a banda do... O Lou Reed emprestou a banda dele para ele poder gravar o Walk to My Night, mas que ele não tinha... Ele tava sem banda, né? E a parceria dele com o Dick Wagner é... muito boa. Muito ruim. Prolífica pra caramba, pode crer. Muita... Muita coisa foda. O Alice Cooper sempre teve bandas fabulosas, né? Até na época mais xarope ali dos anos 80, ele... Tinha músicos sensacionais tocando com ele. Sempre. Exatamente. Sempre. Verdade. Sempre se cercou de muita gente boa. É isso. Ah, bom. Até o Larry Money Jr. ele colocou pra tocar no Paranormal. É isso mesmo. Faz um trabalho incrível. Faz um trabalho incrível, cara. Você vê um outro lado do... do cara legal demais, né? Pode crer. O Alice Cooper sempre teve dessas, né? Ele é muito bem que isso no meio, né, cara? Não deve ser difícil pra ele arregimentar essa turma. Pois é. Mas, assim, por exemplo, pega o bilhão-dólar-bê e o Donovan, que, tipo... Donovan? Naquela época seria uma coisa meio bizarra, né? Pode crer. Hoje em dia você até coloca mais ou menos num patamar similar. É uma bizarra. Donovan, tá? É verdade. Eu gosto muito quando esses artistas do hard barra metal, enfim, do nosso universo aqui trazem esses outros músicos que são de bandas grandes, que são de outros, mas que não têm uma associação tão direta como o Alice Cooper trazer o Larry Maland Jr. Cara, o cara é batera do U2, só batera do U2, que é uma banda muito fechada, que isso eu tenho uma admiração muito grande pelo U2, serem os quatro músicos originais e muito fechados, sem carreiras solos e invencionistas. É verdade, isso é admirável, cara. Porra, cara, muito legal e ele ter trazido isso é meio como o Glenn Hughes e o Ozzy fizeram ao mostrar um outro lado que muita gente não conhecia do Chad Smith, né, cara? Pois é. E você fala, porra, olha que legal, cara, que também é uma banda fechada, de menos projetos paralelos, apesar de terem tido as trocas de guitarra ao longo do tempo, é muito sólida na figura dos quatro, assim, eu acho que isso é legal pra caramba. Tem razão, tem razão. Tem que batera o Chad Smith, né, cara? Puta. Puta batera. Puta batera. Realmente. Perfeito. Bom, pela milionésima vez aí, a gente tenta encerrar porque é difícil, né, cara? A gente já dá tchau com o que a gente tá falando. Mas a gente... Vamos fazer o ranking de novo, né? O que é o Atlético Perfeito? Agora, quem estiver vendo é porque é bate-papo, né? Não, e quem quiser, já foi gravado há mais de um ano, já tá no canal há mais de um ano, mas quem não tiver assistido, gostar de Alice Cooper, assista ao ranking crew, ao ranking crew que a gente gravou. Foi o primeiro... Foi a primeira participação do Trieto. Foi sim, foi a estreia, né? Não era Trieto, porque o Trieto passou a ser batizado no Duke Queen. Que isso! Mas... Mas foi o primeiro... O primeiro... A primeira gravação do Trieto em ranking crew do Alice Cooper. Exatamente. Foi muito legal. Há mais de um ano. Caramba, hein? Boa, né, moçada? Boa! Mergulhamos nos 28 discos da discografia até então. Fantástico. Gente, muito obrigado, valeu por mais um Batalha, como a gente fala sempre aí. Clique na sinetinha aqui, For whom the bell tolls. Isso. Caio em algumas armadilhas com os plurais, ou meu Hells Bells, como eu costumo chamar também. Comentem, compartilhem, botem as suas tracklists perfeitas, deem sugestões, dá um pulo no Spotify, que essa tracklist aí é covardia, é praticamente um greatest hits. É fantástico. Aliás, greatest hits, vale a pena ver também para quem está se iniciando em Alice Cooper Group. Existe um greatest hits dessa fase que é impecável, maravilhoso, vale a pena demais, que acho que é uma... É uma daquelas coletâneas muito boas para quem quiser se iniciar num artista novo aí. e a partir daí descer na fase da Alice Cooper Band ou Alice Cooper Group. Tá bom? Comentários finais aí, meus queridos? Isso aí, cara. Eu queria deixar uma homenagem aqui para um amigo meu que se foi hoje, Fabian Chacur, meu colega jornalista, crítico de música, conhecido na faculdade, percebendo que ele se foi hoje. Então, eu queria deixar aqui uma lembrança muito boa que eu tenho dele. Só tenho boas lembranças dele, uma pena ele ter partido, mas, enfim, esse é o destino de todos nós, né, cara? Então, o mundo vai ficar bem mais chato e bem mais burro sem Fabian Chacur. É isso, que a família fique bem, força, meus sentimentos aí, e fica aqui, então, uma homenagem para ele nesse programa. Como você falou, que faleceu hoje, nós estamos gravando isso no dia 12, terça-feira, 12 de setembro, só porque não é exatamente o dia que isso vai para o ar. Fica aqui a homenagem a ele, então. É isso? É uma homenagem a ele e uma homenagem bonita com Alice Cooper. Com Alice Cooper. Exatamente. Exatamente. Vamos nessa, então. Valeu. Adorei rever vocês. Vamos voltar com tudo. Também. E logo mais, estamos aí de volta nos melhores rankings e batalhas do ramo. É isso aí. Valeu. Valeu, galera. Cuidem-se.